Música E quando a lata se aqualha da ilusão de ser mais poderoso Vários vai menos já Sinclair se tens, é potência O meu som se liga na visão de um moleque que sonha um dia em chegar sem pisar E ninguém conseguirá, além de estourar pelo mundo, pode acreditar Vou mandar um sábio pros mano pras mina que joga fifire Que vive a sonhar pros mano do mundo Um pulso de paredão pra galera do grau que gosta de empinar Enquanto a lata se aqualha E a ilusão faz sensação de ser mais poderoso Vários vão menos já E a cracolândia tá lotada Eu te falo irmão, que essa vai pra você que falou mal de mim Que eles acreditam, mas tenho fé em Deus, sempre esteve comigo Fui outro que já me abençoou Vou mandar um alô pros moleque, do guento pros mano pras mina Que dança friseiro E a cracolândia tá lotada E se você não acredita, se liga na rima Meu mano de fé, cê pode acreditar que a minha caneta é pesada De rima, nem mesmo o tom conseguiu levantar Esse é o meu som que vem do coração Cê liga na visão que eu quero passar Deus me deu esse dom de que eu vou escrever Vou cantar pra você não desacreditar Enquanto a lata se aqualha E a ilusão faz sensação de ser mais poderoso Vários vão menos se arrastar E a cracolândia tá lotada Tem moda de viola, catiga e repente Funk com o piseiro que é bem diferente Aprendi com meu pai fazer verso com a mente Dua geração com visão diferente Meus inimigos só desejam bem Pra assistir de pé o meu sucesso amém Essa vai pra você que desacredita O safadão tá cantando o piseiro estourou Enquanto a lata se aqualha E a ilusão faz sensação de ser mais poderoso Vários vão menos se arrastar E a cracolândia tá lotada de curioso Enquanto a lata se aqualha E a ilusão faz sensação de ser mais poderoso Vários vão menos se arrastar E a cracolândia tá lotada de curioso E a cracolândia tá lotada de curioso